Vocês vão ficar vendo esse jogo lixo? Eu vou pra casa ver o jogo do Corinthians Ei Stefano, vamos pra minha casa ver o jogo? Aqui tá mó caído Não posso, dou azar quando vejo jogos Todo mundo sempre achar isso, venha logo, para de frescura Mas da última vez aconteceu... Você vai ver esse jogo comigo Ok, então Isso sim que é um jogão Verdade Oh, o que é aquela sombra cobrindo tudo? Perdeu para a equipe do Palmeiras por 2 a 0 Meu Deus, tem um meteoro vindo na nossa direção Falei que eu dava azar quando vejo o jogo Achei que fosse azar para o jogo, não para o planeta Detalhes Passou o Lucas, que liberdade Liberdade para o Lucas, retornou o contrato Gol do Palmeiras Tchau not forts Euro Tchau, tchau.